Pode comemorar, Botafogo contrata lateral direito e John Texto encerra a procura por zagueiros. Fala galera, eu sou Alan Santos, estou na tarde dessa quarta-feira trazendo as últimas informações do Botafogo, do Glorioso, do clube mais tradicional do futebol brasileiro. Mas antes da gente ir já para as últimas informações, eu peço a você humildemente, ajude aqui ao BTB Esportes, estamos chegando à marca dos 230 mil inscritos, mas para isso acontecer ainda nesse mês de agosto, eu conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. E também temos uma meta de likes aqui para esse vídeo, para esse boletim aqui da tarde aqui do Botafogo. Mil likes, ajuda então a gente chegar. Então verifica aí se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e comente também de onde você está assistindo esse boletim aqui do Botafogo é muito importante para o canal BTB Esportes. Agora, sem mais delongas, o Botafogo na tarde dessa quarta-feira continua a sua movimentação no mercado. Janela que se iniciou, se abriu nesse mediano no último dia 10 de julho e agora vai se encerrar no próximo dia 2 de setembro. Então o Botafogo teve um pouco mais aí de um mês e meio aí para até mesmo conseguir a contratação de jogadores. Nessa janela o Botafogo contratou Thiago Almada, a maior contratação da história do futebol brasileiro, Matheus Martins junto ao futebol inglês e contratou Igor Jesus e Alan vindo do futebol do Qatar livres no mercado. Igor Jesus até mesmo já é o jogador titular, um jogador importante do AJ. Hoje ele é o titular no lugar do Tiquinho Soares e o Matheus Martins no último clássico contra o Flamengo colocou aí duas bolas na rede fazendo dois gols importantes também. Então são contratações muito importantes que o Botafogo fez já nessa janela. E como eu sempre disse aqui durante a semana, o Botafogo tinha como prioridade a lateral direita. Depois da saída do afastamento de Damian Soares por questões disciplinares, porque primeiro ele não quis viajar com o clube para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil e alegou naquele momento questões pessoais. Mas depois o Botafogo ali descobriu que o jogador de fato tinha ali conversado e aceitado uma proposta do Penharol. Estava querendo encaminhar a sua saída para o futebol uruguai. Ele que tem 35 anos e queria retornar ao futebol uruguai, queria jogar no Penharol. Tinha gostado da proposta também da questão salarial. Botafogo que não foi contactado primeiramente pelo clube uruguai, não gostou da forma que o jogador conduziu tudo ali e acabou afastando. Hoje ele treina separado no espaço Lonier. E aí o Botafogo voltou às suas atenções para fazer uma contratação do lado direito. Porque hoje conta somente com o Matheus Ponte. O jovem jogador também uruguai tem dado conta do recado, tem jogado muito bem, mas na sua ausência quem tem jogado por ali de forma improvisada é o Tietê. E vamos ser sincero, hoje o Botafogo luta até mesmo nas duas frentes, Campeonato Brasileiro e também Copa Comebol Libertadores. E precisa ter jogadores até mesmo para ali circular, fazer essas mudanças. E hoje o Tietê tem sido esse substituto do Matheus Ponte de forma improvisada. E por isso que o Botafogo foi no mercado até o futebol inglês. Vitinho que hoje atua no Burley, atuava, né? Porque está encaminhado essa contratação, segundo o GE e até mesmo o nosso parceiro Thiago Flank. Um abraço para o meu parceiro TF, sempre aqui com a gente do BTB Esportes. Trouxe a seguinte informação. O Botafogo encaminha a contratação do lateral direito, Vitinho, junto ao Burley, por 49 milhões de reais e mais 2 milhões se ele bater as metas. O jogador que já tinha ficado até mesmo instigado de vestir a camisa do Glorioso, gostado do projeto por conta até mesmo do John Textor, da Eagle também, estar dentro desse projeto e ter a oportunidade de vir para o Botafogo, explorar, ganhar minutagem, vir para uma vitrine até mesmo de seleção brasileira. Ele, que é cria do Cruzeiro, foi muito cedo para o futebol belga, depois foi comprado em 2022 pelo Burley, disputou uma Premier League no ano passado, nesse ano também, na temporada 23, 24, e foi muito bem. E agora ele quer retornar ao futebol brasileiro, a um projeto grande, para entrar também dentro dessa vitrine. E o Botafogo vai desembolsar esses 50 milhões, mais 2 milhões de bônus de euros, chegando à marca também dos 12 milhões, um total aí de quase 70 milhões que o Botafogo vai desembolsar pelo jogador. E segundo o TF, o jogador já chega na próxima sexta-feira. E é claro, o BTB Sports vai estar presente fazendo a chegada do Vitinho, você vai acompanhar aqui ao vivo no BTB Sports. Então fique ligadinho, se inscreva, já ativa as notificações, o sininho das notificações para que quando a gente entrar ao vivo ali na chegada do Vitinho, você não perca nada. Então, graças a Deus, pode comemorar, depois de muitas negociações, o Botafogo teve negociações ali também avançadas, até mesmo com o Giorgio Vanits, do Panaits Naikos, era um pedido do Arthur Jorge. O Botafogo chegou a fazer três propostas pelo jogador, pronto, recusada pelo seu clube grego. E aí o Botafogo voltou ao mercado e negociou com o Vitinho, e ele ficou, de fato, ali, gostou demais, até mesmo da proposta do Botafogo, do projeto vencedor e também de futuramente retornar ao futebol europeu pelo Lyon, pelo Crystal Palace, pelos clubes que o John Textor tem. É uma hold muito gigantesca e muito rica, e isso também faz com que o jogador veja um futuro muito promissor vestindo a camisa do Glorioso. Então, Vitinho já está encaminhado à contratação do jogador e, segundo o TF, ele chega na próxima sexta-feira e você vai acompanhar aqui na tela do BTB Sports. Seguindo, galera, trazendo outras informações, o John Textor aí encerrou a procura, essa procura pelo zagueiro. A gente sabe que esse tempo está muito limitado, já está para vencer. Na próxima segunda-feira, a janela de mercado fecha, o Botafogo não conseguiu trazer um zagueiro. Tentou, por duas, três vezes, a contratação do zagueiro Jair, sempre aumentando o valor também ali de mercado, o valor até mesmo estipulado. O São Paulo queria 70 milhões pelo jogador, pelos jovens zagueiros de 20 anos, cria ali do Santos, mas as negociações não conseguiram andar. E isso faz com que o Botafogo, nesse momento, desista da contratação de um zagueiro. E, por isso, o Pablo voltou a ser relacionado. Ele que chegou junto ao Flamengo por empréstimo até o final desse ano e vai ser utilizado pelo técnico Arthur Jorge. A gente sabe que ele teve problemas físicos, hoje o Botafogo conta com Pablo, com Alexander Barbosa, com Lucas Alter e com Bastos. Inclusive, o Bastos foi convocado depois de três anos pela seleção angolana. A gente aqui fica com toda a nossa torcida. A gente torce demais aí para o Bastos ser feliz e conquistar tudo que ele, de fato, merece em futebol, porque, de fato, é um baita zagueiro. E aí o Botafogo encaminhou empréstimo de dois zagueiros, Luiz Segovia e também Felipe Sampaio. Felipe Sampaio chega por empréstimo ao CRB e o Segovia chega também por empréstimo ao Atlético Goianiense. Então, o Botafogo acabou fechando essas duas negociações, encerrando aí a passagem, por enquanto, dessas duas peças na parte defensiva. E a gente fica esperando aí até mesmo as cenas dos próximos capítulos. Até dia 2, o Botafogo, quem sabe, pode se movimentar, aparecer uma oportunidade no mercado, mas por hora o John Texter encerra aí a sua procura para os zagueiros e vai ficar com os quatro a princípio. Lucas Alter, Alexander Barbosa, Bastos e o Pablo à disposição do técnico Arthur Jorge. Galera, eu sou Alan Santos, vou me despedindo de vocês. Chega aqui ao fim esse boletim do Glorioso, esse boletim do Botafogo. Eu sou Alan Santos, vou me despedindo até amanhã. Peço a você que chegou até aqui, deixa o like, se inscreva e chega junto sempre no BTB Esporte, que nós estamos sempre em todos os lugares. Um abraço, fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto